Teve uma batida, sabe onde? Na Uranus, lá em Olaria. Dois ônibus bateram de frente. Tem feridos? Nove pessoas, pelo menos, ficaram feridas. Vamos lá, Rogério Coutinho está ao vivo. Bom dia, Rogério. Conta pra gente como é que foi esse acidente aí. Oi, Fachel, Silvana. Bom dia pra vocês aí. Bom dia pra todo mundo com a gente aqui no Jornal, no Bom Dia Rio. Olha, acidente grave, viu? Como a Silvana acabou chamando a atenção. A gente está falando aí de dois veículos aí de transporte coletivo, trazendo aí os passageiros. Esse acidente, a gente tem imagens pra mostrar pra vocês, esse acidente aconteceu aqui em Olaria. Na altura ali do Cine Olaria, segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, houve vários feridos. E esse acidente aconteceu no horário de rush, no horário de volta pra casa, por volta de seis e meia da tarde, ali na rua Uranus, esquina com a rua Ibiapina. Os feridos foram socorridos. A gente tem informações até o momento aqui de que cinco vítimas foram levadas pro hospital Salgado Filho. Vítimas aí com idades entre 17 e 47 anos. E outras quatro vítimas foram levadas pro hospital Getúlio Vargas, também aí com idades entre 26 e 47 anos. A gente tem, sabe também que os agentes do SAMU socorreram vítimas ali no local com ferimentos leves. E foi um acidente grave, né? A imagem mostra a violência, né? Os ônibus que bateram de frente. A gente aqui no jornal tá apurando, tentando mais informações sobre o estado de saúde dessas vítimas, né? O que que aconteceu nesse acidente ao longo do jornal. A gente pode voltar com mais informações. Tchau. Tá bom, muito obrigado, Rogério, pelas informações. Você viu que entrou um ônibus atrás do outro, né? Mas bateu mesmo. Foi feia a batida, Silvana? Foi uma batida bem violenta ali na rua Ouranos, uma das principais ali no bairro de Olaria, talvez a principal. Pegou o lado do motorista, inclusive. Olha, foi. O pessoal na hora levou um susto, tá? Então as imagens feitas por telespectadores ali logo depois do acidente. Vamos ouvir o que que o pessoal que tava lá na hora, o que que eles mandaram pra gente. Um ônibus bateu de frente com outro aqui, filho, na Ouranos, moleque. Ele foi me cortar. Não voltou, tá ligado? Várias feridas aqui, ó. Do lado do cinema de Olaria. Montanha de gente jogada no chão aí. Montanha de gente jogada no chão aí. Montanha de gente jogada no chão aí. Não voltou, tá ligado?